Nesses períodos de alta demanda, é bom os passageiros saberem a importância de chegar com antecedência nos terminais rodoviários para evitar maiores constrangimentos e estar importando um documento de identificação, tanto de crianças, adolescentes e os adultos. Adultos, principalmente, têm que importar a identificação com foto e, no caso de não possuir a identificação por perda ou roubo, é necessário o boletim de ocorrência para poder o embarque. O embarque de crianças desacompanhadas é necessária autorização judicial ou somente pode ser acompanhado por parentes até terceiro grau, avós, tios, é permitido o embarque. Também é importante os passageiros saberem as suas obrigações de não fumar dentro do veículo, utilizar o cinto de segurança nos veículos e não viajar embriagado. Acontecendo uma dessas situações, a empresa de ônibus pode restringir o embarque do passageiro ou até mesmo solicitar que ele desembarque.